e falem sobre eventos mas ele é um lado aqui começando mais um vídeo galera da nossa série rai tem o tachopi galera já conta com aquele like de vocês inscreve no canal ativo se não comenta em baixo qualquer coisa meu querido não se esquece de deixar o like e comentar galera que isso é o que faz o youtube mandar os vídeos para outras pessoas entendeu galera não sei o que deu com meu urso mano ele não está atacando mais não ele se ficou ele ficou aqui de frente para a parede aqui não sei o que deu com ele não mano mas tipo assim ele só tá que se eu vim pra cá encostar aqui bem pertinho dá um ataque cuidado vai chegar perto do meu que ele da tarde ó ó viu viu não sei o que foi que deu nele não mano mas ele está de jeito aí está doente aí tem que vacinar ele e galera nesse vídeo daqui quero falar pra vocês até vir pra cá ó olha isso aqui falta 11 horas por nossos pintinhos nascer e mano tô feliz demais porque agora a gente vai ter umas galinhas bem mansinha aqui e mano top demais né galera que é velho essas galinhas são muito brava aí quando nascer os pintinhos vai ficar bem mansinha tá ligado aí dá para o cara ver ela no ninho deitadinha e tal que é uma coisa que a gente não conseguiu ver ainda vou até mostrar para vocês olha que isso tem terra aqui é melhor pegar feno né feno é bem fácil de tirar mostrar para vocês ela no ninho chocando galera mano é muito é muito top vocês têm que ver olha o pigo até para cá que é um ângulo bem bonzinho que dá para ver ela chocando aqui ó ó isso aí galera olha que vai ser a dela não é uma hora vai é o galo que vai ser a É o galo? Não. A galinha não quer chocar mais não, galera? O que foi que eu... Não entendi. Desde tanto eu vi a galinha chocando, mano. É que os cavalos quer gravar ou mostrar para os cavalos não dá certo. É pra lá. Olha aí, velho. Só porque eu queria gravar ou mostrar para vocês as galinhas chocando. Olha, comeu. Agora ela choca. Ixi, vai demorar demais agora para chocar, não? O que foi que eu com essas galinhas, rapaz? Vamos matar essas galinhas e eu comer, mano? Não me engano, não me engano. Galera, ela estava chocando, velho. Eu acho que os pitos não renasceram hoje não nesse vídeo. Ele está chocando mais. Ele está passando direto do nin. Eita, não vai chocar mais não. Vamos deixar quieto, né, galera? Então, depois eu vou tentar mostrar para vocês. Só falta eu descer aqui e ela ir para o nin. Agora eu dei. Não vai não, não vai não. Bom, galera. E nesse vídeo daqui, eu não vou mostrar só as galinhas chocando, não. Eu também vou mostrar para vocês. Nós vamos finalmente fazer o forno de fazer carvão, galera. É como fazer um forno de fazer carvão. Esse uso ficou... Espera aí. Vamos dar uma pala, uma pisança nele. Rapaz, tem alguma coisa aqui. Algum bicho que ele está atrás. Você escutou? Você escutou? Deixa eu tirar essa terra daqui para ver o negócio. Se passar, não foi ter pega. Agora ele está atrás de alguma coisa que eu não sei o que é. Bom, mas ó, eu comecei a fazer isso aqui, ó. Que vai ser um forno. Já sei o forno dessa castanha, mas não é o forno dessa castanha, não. Ah, galera. E outra coisa. Lembra do negócio do arco, mano? Está em 61% seco. Teve um inscrito que comentou aí, galera. Que ele comentou o seguinte. Vou até mostrar aqui de frente para vocês. Ele comentou, galera, que eu só vou conseguir o arco se eu for caçador, mano. Se eu não for caçador, eu não consigo fazer o arco e nem utilizar, mano. Então, acho que deu ruim para nós, né, galera? Vou pensar o que é que a gente é mesmo. Acho que a gente é soldado, será? Esqueci o que é que a gente era, mano. Esqueci o que é que a gente colocou. Não sei se é caçador ou é... Esqueci o que é que a gente é. Pronto. Mas, ele falou que a gente não vai conseguir fazer o arco, mas eu não vou desistir, não. Vamos ver aí. Quando secar, a gente vai ver se já dá para fazer ou não. E, bom, vamos fazer esse frango dessa castanha. Não frango dessa castanha, não. Esse forno. Esse forno de fazer carvão. E, vamos ver, né, galera? O que é que a gente consegue fazer aí. Ó, eu estou botando assim. Três. Assim, aí eu vou modelando, entendeu? Ó. Vai ser tipo assim, ó. Mais ou menos, aí depois eu faço a cobertura. Aí, aqui, meu amigo, é só, ó. Ó, só fazer isso aqui, ó. E aí, a gente vai modelando aqui ele direitinho. Pronto, ó. Aí, aqui. O que é que eu estou fazendo? Aqui, eu estou tirando aqui um bloco aqui, ó. Assim, ó. Eu tiro um bloco assim de cada. Beleza. Ó. Um blocozinho de cada. Quadradinho desse aqui. Mais ou menos assim, ó. Aí, eu boto aqui nessa função aqui, ó. Tiro aqui, ó. Tiro um aqui. Outro aqui. E outro aqui. Ó. Tá vendo? Aí, aqui o tipo todo, ó. Pra ficar bem redondinho. Enquanto a gente vai tirando ali, talvez as galinhas vá chocando aí os pinos já nascem. Tem que ter cuidado pra não fazer cagada também, né? Ó. Aqui o tiro todo. E aí, sai cabelinha demais. É dele. Pronto, ó. Aí, já está praticamente na altura que eu quero, né, galera? Aí, aqui. Vai ser a entrada, né? Como aqui vai ser a entrada? Olha. Rapaz, eu estou escutando um bagulho estranho. Vai. Doideira, né? Ó. Aqui, galera. Vai caber aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Rapaz, nove. Aí, nove vezes nove de carvão, galera. Vai caber aqui dentro. Só de lenha. Mano, aí ia ser muita lenha pra ficar aí dentro. Ué, turde. Aí, aqui eu vou colocar umas basezinhas aqui, ó. Que é pra poder já ir diminuindo assim, ó. Entendeu? Que agora eu vou arredondar ele assim, ó. Vou arredondar ele assim, pra ficar legal. Aí, deixa eu ver aqui direitinho. Pronto, aí. Vai ser mais ou menos assim, ó. Aqui eu acho que eu já poderia colocar um bloco aqui, né? Aí, ó. Eu acho que eu já poderia fazer isso. Aí vai ter um bloco aqui, ó. Outro aqui. Aí outro aqui. Outro aqui. Outro aqui, ó. Aí. Eu não sei se aqui em cima eu coloco outro assim, ó. Ó. Porque daí eu já vou diminuindo, já arredondando, né, galera? E agora, ó. Eu vou arredondar ele aqui. Deixa eu ver o que é que eu faço aqui. Primeirinho. Talvez assim, ó. Ó. Olha aí, que legal. Aí aqui. Diminui aqui. Beleza. Aqui, aqui. Aqui. Vai tirar essa parte aqui, ó. Entendeu? Eu acho que já tá ficando quase no jeito que eu quero. A gente não tá bem redondinho, porque tem esses cantos aqui, ó. Ó. Vai aqui, meu amigo. Já tá ligado, né? Dá um trabalho. Claro, agora eu vou arredondar isso aqui. Deixar bem redondinho e já volto, mano. Não, velho. Vai ficar o vídeo gigante, ó. Vai aqui eu vou tirando assim, ó. Tá vendo aí? Vai aqui também, ó. E let's go, né, galera? E aí, ó. 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 O nosso estoque... O nosso... Como é que fala, macho? O forno de carvão ficou... Não ficou tão redondinho, redondinho, mas... Galera, isso aqui, meu amigo, pra mim já tá mais que redondo. Pra quem vive num mundo quadrado, né, galera? Aqui tá redondinho demais, mano. Redondinho demais. E, galera, assim fica o nosso forninho. Não vou encher... Talvez eu não consiga encher ele ainda nesse episódio. Acho que eu não vou encher ele todo, não, nesse episódio, não. Por isso que ficou pronto. É, enquanto isso aqui vai ficar pronto, porque eu não quero deixar isso aqui pro outro vídeo, não. Vamos mostrar pra vocês agora, galera, os nossos pintinhos finalmente nasceram. E, galera, nasceram três pintinhos bonitinhos, mano. Vou mostrar pra vocês aqui rapidão. Olha isso aqui, galera. Que fofura, mano. Nossa, mano, ó, nasceu um amarelinho, puxou o pai. O pai é meio amarelo e meio preto. Então nasceu um amarelinho e um pretinho e um branquinho, mano. Olha que coisa fofa, galera. Olha, mano, que top, velho. Gostei demais. Eles já não tem mais medo de eu, porque são... Já são uma nova linhagem agora, né? Uma linhagem agora que não tem mais medo do ser humano, né, galera? Top demais. Isso aqui ainda falta três dias pra incubar. Aí nasceram mais três. Mano, dá pra pegar eles? Não dá, não. Pensei que dá pra pegar eles, galera. Mas que top, velho. Que top, mano. Olha os bichinhos, galera. Que fofura, velho. Gostei demais, demais mesmo. Tu é doido. Galera, só nos resta agora. Encher esse forno aqui de carvão. Meu amigo. Haja madeira e haja machado pra poder quebrar isso aí, viu? É, vamos tentar, né, galera? Vamos tentar. Eu tô aqui com um machado de cobre e um de pedra. Então, eu vou fazer mais um de pedra aqui. Alguns centímetros depois. Uma eternidade depois. Tá, pega. Véi. Agora aqui... Vou falar pra você. Acabou não. Nossa, quebrou meu machado... Metade do machado de cobre ainda, véi. Tá, pega, véi. É, tá valendo, né, galera? Deixa eu guardar aqui. Ah, guardar não. Vou logo, ó. Vou fazer madeira. É, não dá pra fazer também, não. Já vou botando aqui, ó. Ó, vou encher essa tufinha aqui primeiro. Pronto, uma já foi. Pronto. Um lado, uma fileira já foi, galera. Já está ficando de noite, já. Alguns centímetros depois. Pronto, tá correndo, véi. Formadeira demais, meu filho. Aqui, ó. Ó, chega, lega. Lega, chega, laga. Mano, não deu pra pegar tudo, véi. Mano, olha o tanto de madeira que tem aqui, galera. Não, eu vou dormir que é pra amanhã e nós fazer um print disso aí, véi. Meu amigo. Já vou lá pegar mais. E agora vamos dormir. E amanhã a gente termina. Deixa eu ver aqui quanto é que tá o negócio. 79. Ainda vai demorar uma coisinha. Então vamos dormir, galera. E amanhã a gente volta. Amanhã. Bora, rapaziada. Vamos terminar de enfisar isso aqui. Aqui tem que botar fogo nisso aqui, véi. É lento demais, véi. Tu é duro, hein. E agora aqui, ó. Fis que tá cheinho, tá cheinho, pronto. Pronto. Encheu, galera, ó. Encheu, meu querido. Tira aquele printzão. Agora eu venho aqui com barro, né. Vou botar barro aí, ó. Cadê a terra que eu tava com ela? É duas terras que eu tava com ela. Um, dois, dois barros. Eu acabo a tampa aqui com barro, ó. Pá, pá. Tampou com barro. Aí, vem com uma faquinha aqui, ó. Pega um paio. Pega um paio. Aqui o cara já deixa a lenha aqui, ó. Em volta. Pode botar bastante lenha aí. O que eu quero deixar aqui, ó. Bastante lenha que é pra quando eu for usar de novo, tá ligado, galera? É que eu aproveito isso aqui em cima. Haha, moleque. Aqui eu vou pegar... Ficou lá embaixo, ó. E agora? Vamos ver. Aqui eu vou... Seis madeirinhas. Quebrar aqui, ó. Aqui vai tá assim, ó. Pronto. Aí agora... Vou pegar outro barro. Porque aquele ali eu já perdi. Que eu não vou descer ali embaixo. Ó. Acendo ele, ó. Pronto. Tá aí, ó. Ó. Forno de carvão, galera. Tá aí a fumacinha saindo ali em cima. E daqui alguns dias quando essa fumaça parar. Isso aqui vai tá cheio de carvão pra nós. Entendeu? E o negócio aqui ainda tá em 80%. Mano, vai demorar com essa gata. E agora, galera. O que é que eu vou fazer? Eu vou esperar isso aqui. Isso aqui. Porque o senhor tá fumaçando. Isso não apagou? Porque às vezes... É, tá fumaçando ali. E agora eu vou esperar. Pronto. Eu vou esperar esse negócio aqui ficar pronto. Esse negócio aqui ficar pronto. E daí eu já volto com vocês. Beleza? Até já já. Meia noite naquele dia. Acabei de matar, galera. Puxa aí, quase me mata também. Tem que matar que é pra poder fazer o arco. Ih, bora lá. Vamos ver se é verdade o que o escrito falou. Que não dá pra nós conseguir fazer o arco. Tem que ser... Tem que ser caçador pra poder fazer o arco. Vamos ver. Vai ser agora. Eita, menina. Quero é ver. Demorou, viu? Pra poder ficar pronto. Bora ver. Pra vocês verem o que ele tá fazendo. Já tá nos reparado aqui direitinho. Ó. Vê ficou pronto o bicho. Não, tá em 99 ainda. Pega, velho. Carna aqui, carna aqui. E ele. Esperando ficar seco. 100%, mas tem que esperar esse 100% sumir. Final do vídeo, galera. Quero assistir até aqui. Comenta arco aí. Arco. Se você assistiu o vídeo até o final, comenta aí. Arco. Quer que nós vamos saber já já. Pra demorar na pega, hein, velho. E vocês falaram uma coisa, galera? Que aqui na barra ele seca mais rápido. E realmente seca. Tem que colocar ele no chão, assim, perto da fogueira. Ele não fica, não. Mas que ele seca uma vez mais rápido. E no baú ele seca, acho que é 25%. Ó. Arco seca. Ficou. Ih. Verdade. Tem que o escrito falou, galera. Eu não consigo fazer. Tem que ser caçador, velho. Que pena, né, galera? Que pena. Mas ele disse que dá pra fazer isso aqui, ó. Acho que isso aqui dá pra fazer. Que pena, galera. Não vai dar pra nós fazer o arcozinho, mas... Comenta aí. Se você assistiu até aqui. Comenta arco aí, galera. Bom, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Se inscreve no canal. E, pra finalizar, vamos abrir aqui, ó. Olha o tanto de carvão que a gente tem aqui, meu querido. Agora a gente tem carvão aqui até dizer chega. Então é isso, galera. Um grande abraço aqui do Max. Valeu. E até o próximo episódio. Tchau e obrigado. Tchau e obrigado.